Doente de amor A dor do amor é contra o amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Deixaram-se as portas sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, pra onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate e minhas mãos Eu perdi demais E não consigo me lembrar se quer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul E não consigo me lembrar se quer Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor Mais que fazer com essa dor que me invade Só que esse amor ou me mata O ciúme O ciúme O ciúme É, go, go!